É o que eu falo, a arte, ela sempre esteve dentro da minha casa, então todo mundo lá trabalha diretamente ou indiretamente com a arte, tá ligado? Pode empreender, minha mãe é advogada, tá ligado? Eu vi, ela se formou esse dia, né? Não, na real ela se formou faz tempo, agora ela é uma das conselheiras da UAB, se me engano. Ah, então eu pensei, é porque eu vi a foto geral postando, eu falei assim, caralho, da hora, se formou, mas não, então ela já era formada, ela... Formação correta aqui, calma aí, ao vivo. Calma aí, senão eu tomo orelhado da mãe. Não, calma, informação correta. Caralho, ter a mãe advogada ia ser muito fulgada. Aí a conselheira estadual é efetiva da UAB, São Paulo. Não, ele deveria ser muito... É patente alta. Ô, você... Ele deveria ser muito fulgada. É verdade, se eu sou você... Mano, eu ia ser fulgado. Você é um espermatozado de raro, pai. Eu ia ser fulgado, não. Filha de advogado. Eu ia chegar dando tapa no peito dos outros. Qual foi, gordão? Cala a boca. Não, o quê? Fala lá com o meu pessoal lá, foda-se. Caralho, cuzão, isso foi tudo que eu não aprendi, viagem. Não, eu sei que não. Acredita? O bagulho foi totalmente ao contrário, tá ligado? Na disciplina. É, mano. Eu nunca fui um cara espalhafatoso em nenhum momento da minha vida, tio. Ah, senão toma em casa, né? Nem por isso. Porque se eu fosse espalhafatoso de uma forma de ser, tipo, sempre prejudicar ninguém, se atrasar ninguém, mantendo a minha disciplina, tá ligado? Era uma coisa. Tem vários manos que querem espalhafatoso e é da hora. Nosso parceiro é o jeito da pessoa, tá ligado? De ser. Eu não sou. Eu sou mais quietão, tá ligado? Mais na minha. Você é traído. É, eu sou mais tranquilão. Mas você viu que o Blue veio aqui e falou do salve. Você já levou? Graças a Deus. Não levei o salve. O salve nunca levou, mano? Ah, tem que andar... Na linha. É, certinho, né? Mano, andar do lado deles... Ah, tem que explicar direito a visão. Porque o salve é o seguinte. Ah. Você tá numa responsa, os caras eram o quê? Era quatro shows no fim de semana, né? É o trampo. Cinco shows, tá ligado? Isso devia ser... Ah, anos 90, vai. Falando, anos 90 e início de 2000, os caras. Então, mano, eu não tava nessa época, tá ligado? Ali, fi, era só os caras brabos, fi. Só o fi de baiano. Só os arretados. É, os caras esquentados, estressados. E qualquer motivo, era motivo pra sair na mão. Mas era o quê? Sem acertar a cara, né? Pelo que os caras me passam. Então, quem levou salve agora, na nova geração, tipo 2010 pra frente, é porque ramelou mesmo. Aí mereceu. É que antes era, tipo, aquele bago de escola, velho. Devia ser, tipo, qualquer coisinha. Moscou, Moscou, blá 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 blá. O cara derrubou um copo no chão e deu um salve, hein? Mano, meu tio, o pai do Júnior, meu tio, o Di, trabalhava com o meu... É primo do meu pai, cresceu com o meu pai, tá ligado? Cresceu junto, mãe diferente, pai diferente, mas era no mesmo quintal. Então, é primo, tipo primo, tá ligado? E, viado, ele trabalhava com os caras, Caiu, velho, tropeçou três vezes na noite. Ô, velho, você vai tropeçar? Terceira vez você tropeçou? Vem aqui. Você tá precisando de um salve. Vamos arrumar isso aí. Ai, caralho, sério, viu, mano? Para de cair, porra, tá me irritando. Tá caindo, mano. Fosse andando com os caras, não dá assim, ó. Se eu andasse com esses caras, eu não ia nem rir. Boa noite. É que nem casa, filho. A minha casa... Todas as vezes que eu vejo minha mãe... Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Ah, eu sou assim também. Benção. Ah, falou... Ô, filho, já pediu oito? Falei, nunca é demais, hein? Nunca é demais. Hoje ligou, atendeu? Benção, mãe. Não hatazo. ... Isso.